pública. Nós precisamos de vacina. Então pediu ao setor privado. O setor privado aceitou, se mobilizou e doou 160 milhões para o Butantan para fazer a fábrica que está ficando pronta agora. Essa que vai fazer a vacina que eu te falei, que a partir de outubro, novembro, dezembro, ela vai estar pronta. E aí quando a gente joga para o âmbito nacional, que experiência que você teve de prefeitura e governo que dá para levar para lá em uma estrutura maior? São Paulo é uma nação, Rogério. São Paulo é uma nação. é um estado-nação. Nós temos 46 milhões de habitantes, o mesmo tamanho e praticamente a mesma população da Espanha. Bem maior que Portugal. Três vezes a população de Portugal. Três vezes o tamanho de Portugal, quase. E três vezes a população de Portugal. São Paulo como nação, se fosse uma nação, São Paulo só seria menor do que o Brasil, porque São Paulo está no Brasil, e o México, na América Latina. Nós somos maiores do que o Chile, do que a Argentina, do que o Peru, do que a Colômbia, essa é a grandeza de São Paulo. São Paulo é um estado-nação. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer a nível nacional. Nós estamos recuperando a área mais pobre do estado, que é a região do Vale do Ribeira. Você já ouviu sobre isso. Um IDH igual ao do Nordeste. Baixíssimo. Já mudou. Porque nós lançamos lá o programa Vale do Futuro, investindo 5 bilhões de reais nesses quatro anos. Dois anos de investimentos já feitos lá. Porque a gente quer sair... Claro, o assistencialismo tem que ser feito. Tem pessoa morrendo de... Você falou, tem gente que está morrendo de frio, morrendo de fome. Que precisa do cobertor, que precisa da comida, que precisa do abrigo já. Isso é o agora. Mas nós não podemos eternamente ficar no assistencialismo. Exatamente. Isso é o agora, que tem que ser feito. Mas eu não vejo dos governantes... Cara, um pensamento mais para frente. Criar emprego, criar uma forma de a gente não viver só de commodity, não viver só de mandar as coisas lá para fora e comprar... Paternalismo, assistencialismo. E a gente manda as nossas coisas para fora, os commodities, e volta tudo caro para a gente consumir um computador, não sei o quê. E aí a gente não sai do mesmo lugar. E você está certo. E exatamente o que nós estamos fazendo é o oposto disso. Esse programa do Vale do Futuro está levando educação, formação profissional, empresas, emprego privado, recuperação das estradas, o estímulo do turismo. O turismo é uma atividade linda, boa, geradora de empregos, do mais simples, do mais humilde ao mais qualificado. O Brasil poderia ganhar muito mais. Com turismo, sem dúvida. Agora o Vale do Ribeiro é um lugar lindo, você já esteve lá, supõe. Lindo. Iguape, Ribeira do Iguape, o Registro, são lugares lindos, praias lindas, lugar lindo. A cultura da banana, a cultura do palmito, são os melhores palmitos do Brasil. O maior produtor de banana do Brasil está ali no Vale do Ribeiro. E, além disso, estamos levando centros de logística, empresas pra fazer investimentos em hotéis, em resorts, em condomínios, protegendo o meio ambiente. O meio ambiente não é inimigo da economia, nem economia inimigo do meio ambiente. Melhorando a condição da educação, hospital, fizemos um novo hospital, já entregamos o Hospital Regional de Registro e vários outros programas de saúde pública. Ali você tem a maior comunidade quilombola do Brasil, está lá. Temos ainda uma comunidade indígena, não é grande, mas está lá. a maior comunidade indígena de São Paulo está lá no Vale do Ribeiro, o Vale do Futuro. E já mudou o IDH em dois anos de investimento, já tem um IDH diferente, melhor. E começamos a fazer o mesmo no Vale do Paranapanema, lá na região noroeste do estado. Também é uma região muito afetada, muito pobre. E que agora, com o programa Vale, chama-se Vale 2030, estamos mudando. Estive lá na semana passada, fazendo investimentos de um bilhão e meio de reais, anunciando recuperação de estradas, recuperação de escolas, a recuperação de pronto-socorro, investimentos, duplicando hospitais, melhorando os programas da FATEC, das ETECs. As FATECs são as faculdades técnicas, e as ETECs também são as escolas técnicas que melhoram a formação profissional. A pessoa com formação profissional tem mais oportunidade de emprego, e além de tudo, tem mais estímulo para se tornar empreendedora. Você entende? Você percebe a diferença? É, a educação é uma coisa que... Sem assistencialismo. É, a educação está paralisada, está cada vez pior. Um desastre no Brasil. Em São Paulo, não. No Brasil, a nível federal, um desastre. Qual é o nome do ministro da Educação? Ninguém me lembra, ninguém sabe, porque eu... Desculpa, eu não quero ser desrespeitoso. É um inoperante total. Quarto ministro. Quarto ministro. Quatro ministros de saúde, quatro ministros de educação. Como é que pode a educação avançar trocando de ministro a cada seis meses? Como é que a saúde pode ter seriedade trocando de ministros a quatro, três meses? Não tem. Exatamente. É um desastre. Mas você falou de colocar nos ministérios...